Ai ai, bola fechinha, moleque, fui! Se eu não estou na descrição não, eu vou te ver, me dá-se se inscrever! Ahá, eu te vi, filha da mãe, a alma da ponte é só o seu! Ah não, o que não está acontecendo? Filha da mãe, hoje eu estou ali! Eu estou ali! O que a gente está fazendo? Eu quero que a gente está inscrevendo no mundo! Fica filha da mãe! Tchau, tchau!